A décima ali é o estilo, cobra, bacural, raio, charme, girina, cebolão, raio de novo, baianinho, canguru, de mola. Em terceiro lugar, faca de tucu, cobra. Em segundo lugar, esquilo de Brasília, não há vontade. Em primeiro lugar, falsos mestres, cascadiba, porém. A décima ali é o povo. A décima ali é o povo. Cobra! Cobra! Recebe aí do mestre de Alcordina, para lembrar a sombrinha do baldinho de ouro. Cobra! 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 Música 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 Música